vamos continuando com a série de Luxor Quest for the Afterlife e vamos a mais uma parte aqui da série, terceira parte aqui é bom quanto mais rápido o cara destruir esses globos aqui ó, uh a velocidade disso, mais o cara ganha aqui ó ah, aí eu perdi ó, um embalo esse aqui é mais para fazer ponto né você ganhou um novo rank rank 7 aqui ó Oji High Prophet of Amun ó, eu vou atrás dele mano vamos ver, eu tô aqui eu botei esse esse disco aqui né, a gente bota o disco na cidade que ele não consegue avançar né, ele não consegue fugir da gente eu vou deixar aqui ele preso e eu vou dar a volta até Babilônia já sei, já sei acho que eu tenho outro disco não, só tem um eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui eu não sei cara ah, ele tava aqui antes e fugiu pra cá vou botar o disco aqui que pareça que vai ser tranquilo vamos para, Babilônia Ah, droga Ah, droga Nice, Scorpio Nice, Scorpio Pô, esse aqui veio todo misturado, hein? Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Oh, dois combos, hein? Show Olha, eu posso fazer mais um upgrade aqui, mano Vamos ver... Pegar aqui, ó 1025, já era É meio caro, né? Os upgrades Ah, pegando, vai Ah, droga Ah, droga Ah, drogas Ah, drogas Aí E 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 se essa rota que eu já não Não sou muito E aí 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 Ah Perdi cara E aí 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 Ah, por isso que eu não gosto dessa rota Atrapalha mais do que ajuda Que é uma mágica Isso Ah, não posso usar nada aqui Aí sim Ah Tchau. Não. Quase chegando em Babilônia. Ah, esse aqui é mais de boa. Ah, esse aqui é mais de boa. Ah, esse aqui é mais de boa. Ah, esse aqui é mais... Ah, esse aqui é mais de boa. Ah, isso aqui é mais difícil. Ah, isso aqui... Batalha, hein? Já era, você recebeu uma peça de Scarabee, artefact, artefato Scarabee. Você trouxe uma grande habilidade em investir nesse oxe, o Sebi foi o guarda pessoal do Hittite, o Piyo Yuma. Sebi carrega o Dagger de Kotan. Vamos ver se vai ter algum poder. Ah, isso vai destravar, olha ele tá fugindo desse ordinário cara. Agora eu vou fechar ele. De Persépolis, ele não passa. Pô, mas ele sempre fala a mesma coisa cara. Persépolis é em Pérsia, ó. Rey é em Báctria, Babilônia é na Pérsia também. Nineveh é Pérsia também. Aqui embaixo já é Arábia, Arábia. Memphis é no Egito. A gente tem só essas duas cidades aqui do Egito. Bom, agora eu vou pra Persépolis de Babilônia e eu vou conseguir interceptar ele, ó. Botei o disco aqui na frente e ele não vai conseguir fugir. Persepolis, Moscato. Ah, agora tá complicando o jogo, hein. Agora tá aparecendo esses globos verdes esse ano, né. Agora tem um globo a mais no jogo. Ali, ó. Ah, esse é o artefato que eu montei, galera, ó. Agora ele tá começando a aparecer. Ele aparece durante as missões pra destruí-lo, ó. Aí eu ganho essas moedas de upgrade. Olha lá de novo, ó. Agora eu não vou conseguir destruir. Ah, quase, velho. Passa. Uh, Shakira. Ah, que nova! Ah. Ah. Pois é. Para nenhuma. Ah. Ah. Tja. Ah. 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 aí aí peguei todos vai ver que eu tenho essa bola de espinha aqui na frente me ajudando tá aparecendo direto não tá dando eu vou tá rendendo essa missão aqui caramba aí passa passa essa não vou conseguir pegar bem feio mano tá tensa aqui cara isso ainda bem cara se eu não tivesse pegado aquela ajuda lá daquela bola de espinha eu ia ter perdido isso aqui tá tudo misturado negócio eu tinha que aparecer de novo aí ó esse aqui foi embaçado mano tá ali ele ó eu botei um disco nessa cidade se eu pegar de tudo aqui ele não vai passar ó vou interceptar ele tá aqui que não pegou passou no meio ali não pegou ah isso tá ali ó tá andando cada vez mais rápido mano tá andando cada vez mais e aí 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 pilar ali no meio, atrapalha um monte agora não ferrei droga, vai ser muito rápido de novo, tem que tomar cuidado que esse nível aqui é perigoso jogando o jogo no hard, também nunca tinha jogado ele nessa dificuldade, e aqui tem menos tolerância pra erro esse é bom, ele organiza os globos agora eu peguei o upgrade que eu queria pegado antes ajuda no caso aí Ah Ah Eita Não pega ali Agora pegou aí Combo top Aí ó É muito bom essa ajuda aí Ela organiza os globos E essa ajuda vem só dos globos verdes Esse auxílio de chance divina Quando estoura os verdes Ó De novo E esse aqui vem dos pretos Aquela bolota de espinho ali na base Deixa eu estourar isso aí Ah Quase fui É isso aqui Eu acho que é o nível mais perigoso até agora no jogo Com certeza Tá preso ó Vamos ver um upgrade aqui galera Fazer upgrade nisso aqui Na bola Bola de fogo O raio Era pequeno O raio de alcance Agora vai pra médio Agora custa 100 Nossa Esse daqui é tenso Mas aqui tem que proteger duas Ruim que vem tudo misturado Isso aí que é foda Ah Só dois globos Que tá longe Ah É foda Aí ó Perdi o upgrade Moedas Puta merda Puta merda Aí Aqui ó Aqui eu não vou conseguir pegar nenhum Mano Ah Finalmente Pô Lá em cima eu não consigo acertar nada Caramba Caramba Por que que não vem branco Mano Isso Isso O jogo não quer me mandar branco De jeito nenhum Isso aí sim A lá em cima tá fora Que eu venci O problema é esses globos que estão vindo é muito ruim É só aquilo que não me serve É só aquilo que não me serve Ah Ferrou meu Que isso Aí Qual o sentido disso Ah Que maravilha Peguei uma coisa boa Mas não veio um aqui embaixo Esse de baixo Que tá me atrapalhando Oh Oh Man Ah That's wound ah que jeito meu esses níveis aqui são os piores que existe tipo de nível aqui tem que proteger dois ah Ah, esse aqui é muito bom. Tudo misturado, só para complicar. O cara só vem um negócio que o cara não precisa na hora de usar. Ah, já está começando a errar tudo aqui de novo. Ah, ainda bem. Ah, olha lá. Fiquei sem espaço. Ah, consegui. Ah, consegui. Aí. Ah, consegui. Ah, consegui. Ah, consegui. Acho que eu vou conseguir agora. Agora. Ah, consegui. Ah. 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 Até quero que vá devagar mesmo, pra aparecer mais desses besouro pra mim pegar mais upgrade. Ah, uma eu perdi, esperar, vou segurar, vai ser mais um. Aí sim, esse aqui foi o nível mais difícil até agora no jogo, Rank 8. Vamos ver, isso aqui ó, fazer upgrade naquelas bolota de espinho ó. Bom, no nível 1 né, ela tava destruindo 8 esferas até ela ser destruída, agora vai destruir 12 ó. O próximo vai ser 16. Ó, cheguei no... Na batalha contra outro profeta. Tchau. 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 Vamos lá. Estou ganhando. Você ganhou a batalha. Consegui outra jarra. Segunda canopic jar. Ochi caiu e dois minhas de volta. 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 E dois minhas de volta. Ah Correi de novo Ah, não pega, cara Eu odeio, cara, essa rota, mano Negócio só atrapalha Olha lá Tava dando certo, agora só tá dando errado aqui É foda E aí E aí Tudo misturado E aí E aí Ainda bem Agora organizou tudo Ah, peguei só três Ah No final aparece isso Até nem precisei Peço ajuda aqui Vou segurar que vai vir outro aqui Eu quero botar outro upgrade Nessa bola de espinho aqui E aí 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 Olha lá A segunda jarra Falta mais duas Bom Chegamos em Persepolis Cara Aqui depois acho que é Quando ir para Ray Eu acho que segue para esse caminho aqui De cima Galera, vou encerrando mais uma parte da série de Luxor Quest For Afterlife Obrigado a todos que acompanharam a parte 3 da série Falou